Muito bem meus amigos campistas, eu sou o João Paulo aqui do X Primitive Nós estamos aqui em Campo Alegre e hoje a gente vai fazer uma exploração pelo sítio do Alemão A gente chegou aqui por acaso, mas tem uma área muito legal aqui Pra quem quiser pernoitar aqui, tem uns quartos, tem um chalézinho Enfim, é uma área muito bacana, muito bonita Eles fazem locações pra eventos e, pô, é um lugar maravilhoso, lindo Tem espaço pra barraca, tá? Se você vir pra cá, nós vamos mostrar ali toda a área onde a gente pode acampar E também fica aí uma dica de um bom lugar pra você vir passar o final de semana Que é bem gostoso, bem agradável, Campo Alegre é muito lindo E, pô, com certeza por aqui você não vai perder a viagem Porque a cidade é muito legal, é a capital da ovelha Então, assim, você vem pra cá, tem cachoeiras pra visitar Tem os campos do Quiriri, que é muito próximo daqui também E aqui a gente vai explorar hoje o sítio do Alemão Foi uma indicação legal aí que a gente recebeu, beleza? Então, enquanto roda a vinheta, se inscreve no nosso canal Deixa o joinha e se liga aí no sítio do Alemão Falou? Vamos lá! Aqui é uma entrada bem legal, bem bacaninha aqui Que a gente já pode notar que o lugar é muito bem conservado Essa foi uma das coisas que a gente notou já de cara quando a gente chegou A gente veio entrando por aqui Quem cuida aqui é o seu Sérgio Essa área aqui sempre foi da família Era do pai dele, então é uma área que ele vem aos poucos aí Agora também arrumando aí e deixando bonitinho, tá? É legal que é muito agradável mesmo Aqui à esquerda vocês já podem ver que tem alguma coisa de horta e tal Alguma coisa que ele tá tentando melhorar aqui Pra ficar legal também pra quem vem aqui poder usufruir Aqui, como eu falei antes, é uma área que o pessoal usa pra também fazer casamentos e tal E aí aqui, às vezes, é onde é feita a cerimônia Então, tem uma área bem legal aqui Uma área bem agradável, galera que quer fazer os eventos Tem toda uma área aqui pra poder acampar É muito peculiar dessa região Esse tipo de vegetação Onde tem as árvores e embaixo é liso Então é bem gostoso pra quem quiser fazer uma caminhada em meio às árvores É muito legal Tem bastante pé de limão, tangerina por aqui Então, é só essa área aqui que eu queria mostrar pra vocês Que é uma área bacana que o pessoal acaba fazendo cerimônias de casamento E como fosse um altar e tal Depende da religião de cada um chama de uma maneira Aqui é a área principal Aqui a gente já chega, já vê a casa do seu Sérgio Ele mora aqui, tá? Então, qualquer hora que chegar aqui, ele vai estar por aqui Se não tiver, vai estar a dona Marlene aí Que é quem ajuda a fazer os cuidados aí dos banheiros, da casa Enfim, tá por aqui Se liga só na casa do Sérgio Casa muito bonitinha Gostamos bastante A gente chegou aqui e já teve uma boa impressão do cuidado que tem com as coisas, tá? Pode notar, tá aí o carro dele Todas as flores aqui, ó Tudo muito bem cuidado Aqui é onde a gente tem uma hortinha aí também Muito legal A gente já pode, opa A gente já pode notar aqui Toda a nossa região aqui de Campo Alegre É uma região muito legal, muito bacana Quem não conhece Campo Alegre, vale a pena Nós somos apaixonados por essa região aqui Eu ia dar Se um dia a gente for morar, a gente vai morar em Campo Alegre Beleza? Vamos dar uma olhada aqui na propriedade Subindo aqui, eu tô aqui A gente tem ali o salão principal À esquerda do vídeo, ali na parte superior A gente tem lagoas A gente tem toda essa área aqui Ao lado esquerdo aí, a gente também pode ver Uma área que é um campo bem aberto São duas áreas bem legais pra poder botar uma tenda Pra fazer ganho também Ou fazer área de Campo, né? Então a gente tem toda essa área Aqui à esquerda Que é a próxima entrada por onde a gente veio ali, ó Que é toda uma área verde Que pode explorar aí Quem gosta de fazer caminhadas em meia natureza aí Pode usar toda essa área aí pra Fazer exploração aí Que é tudo verde aí Coisa bonita aí Tem muita Muita vegetação E também vários animais E principalmente pássaros na região Beleza? Vamos descer aqui E vamos voltar O Sr. Sérgio aqui Ele tem uma Para um dos trabalhos dele aqui Ele trabalha com algumas coisas de orgânicos Então se de repente você quiser Ah, eu gostaria de um feijão orgânico, tal Alguma coisa aqui do pessoal que planta em volta aqui Nas outras Nas outras Nos outros sítios aqui Ele consegue, tá? Então assim, desde morango orgânico Feijão Tem ali ovos, caipira Enfim, tem uma infinidade de coisas aqui Que o Sérgio consegue Para quem vem para cá Eu acho isso muito legal Porque Quando a gente fala em Em mato Essas coisas assim É interessante a gente Sempre Vamos dizer assim Experimentar coisas mais saudáveis Tem uma área Uma área aqui para criançada Um parquinho Ali vocês podem ver Que tem uma casa na árvore Aqui tem uma Uma show paninha aqui E ali dentro tem uma churrasqueira Tem umas coisas aqui Que o Sérgio normalmente Deixa ali as coisas dele Ou que o pessoal usa aqui Vamos ali para frente agora Continuando a nossa exploração aqui O nosso tour Pelo sítio do Alemão Beleza? Vamos aqui primeiro Aqui a gente tem Todo uma Um banheirinho ali Essas são as nossas roupas Que a gente já postou do sol aí Para deixar secar nossas roupas Ali tem um banheiro Com um bacio Muito bem agradável Muito limpo Com uma série de De lenhas aí Para quem quiser fazer Uma fogueirinha aí no mato Já tem lenha também Beleza? Ali é a entrada principal Do salão Mas vamos ver o primeiro Para cá Onde a gente tem aqui Aqui é muito bonitinho Nossa Na verdade Ficam mais coisas De manutenção aí Do local A quantidade de Marca Marca não Raça De galos Galinhas Enfim Outras coisas que O Sérgio tem aqui Não dá para ver muito No detalhe aí Mas olha só A direita ali A gente tem umas galinhas Brancas Nunca tinha visto isso Algumas galinhas Do Pescoço pelado Enfim Nem ele sabe o nome certo Dessas espécies aí Que ele tem aí para o pessoal Que vem visitar Ver Beleza? Aqui a gente tem Uma série de patinhos Uma lagoa Tem lugar alto também Aí ali para frente Já é a área do vizinho Mas ali tem Cavalos Ovelha Elas ficam por essa grama Próxima aqui Que dá para vir ver O Antônio gostou bastante Por essa área aqui Que é uma área mais De serviço Vamos dizer assim Que a esquerda aqui É o salão E aí aqui dentro desse salão Aqui é onde tem os quartos Ali Tem uma São 22 pessoas Que acomodam os quartos Aí Beleza? A gente tem aqui Toda uma área de De camping Aqui Onde eu estava mostrando Para vocês lá de cima Que é onde Efetivamente dá para a gente Instalar as barracas Aí E fica bem tranquilo Tá? Aqui ó É onde eu falei para vocês Que vão sair os novos chalés Aqui vão ser os chalézinhos Aqui Para a galera que quiser Passar o final de semana Tranquilo Sem precisar trazer barraca Nada É bem legal Aqui é uma área de camping Também A gente tem a possibilidade De instalar as barracas Aí aqui À direita A gente tem algumas Trilhas Em meio à natureza Os meninos já entraram ali Eles gostam De se enfiar no mato Que Deus ouvi Ali tinha uma trilha Se quem quiser ir Dá uma banda Aqui tem área de camping E aí aqui É a área maior Onde a gente consegue ver Lá de cima Exatamente Como é É uma área Onde o pessoal Costuma fazer Alguma cerimônia De casamento Também é Legalzinho Aqui ó Tem já esse Meio que esse palco Palco não É o carro né Aqui tem mais Uma passagem Com carros Toda essa área Aqui dá para acampar Para ficar tranquilo Por aqui Onde nós vamos Passar próximo Onde a gente Resolveu Botar a nossa viatura Aí Aí está o nosso Carango Todo preparado Uma geladeira Dometique Para nós não ficarmos Na mão A gente está com a nossa Barraca de teto Da Blue Camp O sítio do Alemão Está Aproximadamente 7 ou 8 quilômetros Do trevo principal De Campo Alegre Quando você chegar No trevo principal Você entra Faz ele Entra na Estradinha de chão E toca reto Por aproximadamente 7 ou 8 quilômetros Beleza Depois que você Vai ali Vai tendo Umas plaquinhas Que vai te indicando O sítio do Alemão Para chegar até aqui Eu só vou mostrar Para vocês ainda A área da Lagoa Que tem É um lugar muito legal Para quem quiser ficar ali Curtindo um visual legal E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse tour Aqui pelo sítio do Alemão Se você quiser Mais dicas De campismo Sobre equipamentos Sobre locais Você pode ir lá No macampi.com.br Que você vai ter Quase que todos os campings Do Brasil Aí vão estar mapeados Vão estar lá Dicas de equipamentos Sobre fogareiro Etc Tem tudo no macampi.com.br Eu sou o João Paulo Aqui do Exprimitive Espero que Você aproveite muito Esse mundão Porque tem muita coisa Bonita aí É só cair na estrada Porque sempre vai ter Um local bacana Para você parar E curtir a natureza Beleza Lembre-se que o importante É a jornada Essa é a nossa volta ao mundo Eu, a Daia O nosso filho Antônio E nossos dois cachorros Vai lá no Apoia.se Barra Exprimitive E apoia a gente Nesse projeto Do documentário Sobre a importância Da interação da criança Com a natureza E é isso Espero que Não espero nada Mais que eu já disse Que eu esperava Que era sobre isso Mas enfim Beleza Valeu E até a próxima